Oi pessoal, eu estou vendo se aquela boneca está aqui. Hoje é Annabelle 2. Gente, está muito assustador, eu tenho certeza que pelo menos um susto vocês vão levar. Hoje eu estou ficando com medo, assim, medo de muito medo. Mas se vocês gostam, eu faço. Deixem nos comentários se vocês quiserem a Annabelle. 1, 2, 3, 2, 1. Já clica em gostei. Eu mereço, gente. Clica muito, 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 muito em gostei. E se inscreve no nosso canal. É super fácil. É só apertar nesse botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo. 1, inscrever-se. E aí você não perde nenhuma das nossas bagunças. E tem muitos vídeos legais no nosso canal. E toda semana tem vários vídeos novos. Então vamos lá? Vamos ver essa história de terror com a gente. 3, 2, 1. E começa essa bela e assustadora bagunça. Tchau. 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 Como esses papéis foram parar aqui? O que será que foi isso? Você executa que foi isso? Tchau. 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 Não foi ela Não, ela tá me ligando louca Não Eu devo ter deixado a janela aberta Será? Vou lá fechar a janela Com certeza foi isso? Como uma boneca ia derrubar as folhas de papel? Não É impossível Eu vou fechar a janela A janela tá fechada Mas como todos os meus papéis Voaram no chão? Não, não Os papéis Estavam na beira Do meu Virou E eles caíram É, foi isso Eles caíram Isabela Calma Eu vou fazer uma pipoca pra mim E vou assistir um filme É a melhor coisa pra ver se eu esqueço esse susto Que não foi nada Eu vou fazer minha pipoca Nada melhor do que uma pipoquinha O que ela tá fazendo aqui? Meu Deus Eu preciso de água A água vai me acalmar Não Isso é motivo da da geladeira Mamãe, essa boneca aparece em todo canto Mas não tem como Ela tá ali no forno Eu abro ou não abro? Ela tá no micro-ondas Mas eu tô consciente Eu não abro? Eu vou abrir Eu vou O que que eu faço? Eu tô com muito medo Mas ela tá no micro-ondas Mas se ela aparecer aqui Eu tô com muita sede Eu vou abrir Eu sabia todo o tempo que a boneca não tava aqui Ela foi que eu sou muito corajosa Agora que eu já pedi a minha água Eu vou assistir um filme Por que que essa boneca tá me seguindo pra dar todo canto? Não Dá não é melhor pra relaxar com o filme Hoje o meu já tá péssimo Vamos dividir a pipoca De terror já chega Hoje Não precisa Pronto, esse aqui tá ótimo Cadê a pipoca? Eu achava que eu tinha botado ela aí Esse filme Eu amo esse filme Eu não lembro dessa música O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui Vou ficar bem longe Eu acabei de olhar para o boneco, mas muito mais. Vou ler um de freste de acabar logo. Não pode ser, mas isso não pode ser. Gente, isso tem o que começar, eu fiquei com muito medo. E você, você ficou com medo? Deixe aqui em vários comentários. Eu fiquei com muito medo. Gente, então... Aqui está aparecendo as minhas redes sociais. Aqui embaixo está aparecendo duas bagunças muito legais. Que eu tenho certeza que você vai amar. Então vamos lá? Continua assistindo as nossas bagunças. É só clicar em um desses dois vídeos. Gente, agora a Bela já vai. Um beijinho. Bem grande no seu coração. E até a nossa próxima bagunça aterrorizante. Bom! Tchau! Tchau!